Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou preparar essa passarinha passarinha de boi ou baço de boi, ok pessoal? Vou começar aqui, ó, colocando na panela de pressão vou adicionar três folhas de louro e vou colocar uma colher de sal vou colocar aqui água e vou estar levando ao fogo por aproximadamente 40 minutos 35 a 40 minutos, água até cobrir, já é o suficiente então agora vou estar levando ao fogo por aproximadamente 40 minutos deixei por 35 minutos, vou estar escorrendo essa água agora vamos lavar, né, e vamos retirar essa pele ela cozinhou, essa pele sai fácil, fácil, você tem que remover toda essa pele tá vendo pessoal? é uma iguaria aqui do Pernambuco muito consumida, as pessoas gostam muito essa pele sai pouco preta, inteirinha assim, ó, tá vendo? vou limpar toda ela tirar toda essa pele tá vendo? sai tudo facilzinho mesmo, muito fácil de limpar pronto, já com aqui a nossa passarinha toda limpa agora a gente vai estar esfateando ela assim, ó fazendo pequenas pequenas tirinhas dessa forma aqui, ó e assim fica, os pedacinhos assim bem cozido fica parecido com o fígado fica parecido com o fígado vou temperar apenas com alho, pasta de alho um pouco de sal, que eu já coloquei sal quando foi cozinhar ela, né, pra retirar a pele e pimenta do reino a gosto eu gosto quando ela fica bem apimentada, mas aí é o gosto vou misturar a pasta de alho, né, com os temperos e já vamos levar pra fritar com o limãozinho pra acompanhar, é bom demais, viu? já com a panela no fogo vou adicionar um pouco de óleo e vamos estar colocando, né as nossas passarinhas obaço não sei como você conhece aí na sua região vou colocar aqui ela ficou bem cozida bom, porque ela fica bem macia quando assado não vou assar uma quantia muito grande só uma parte, né porque ela rende muito vou assar só essa parte aqui vou mostrar pra vocês o que restou ainda ficou toda essa quantia aqui, ó tá vendo? então vamos assar aqui em fogo baixo já tá assado um lado, né vamos virar pra laçar o outro lado vamos esperar assar o outro lado pra estar finalizando aqui com vocês tá aqui finalizado, né a nossa passarinha vira gosto maravilhoso se você gostou do vídeo se inscreve no canal curte deixa o teu comentário ok, pessoal? passarinha obaço não sei como você conhece na sua região a que a gente conhece mais por passarinha tem um limãozinho aí, ó só espremer o limãozinho uma maravilha até o próximo vídeo, pessoal tchau, tchau